Eu quero falar a verdade, com a verdade! Eu quero falar agora, só pra igreja que quer se manter pura. A Rebeca Bicho, que é a igreja que é pura. Eu quero falar agora só pra aqueles que querem se manter puro. Tem alguém aqui? Só uma coisa que chegou aqui, leva pra tua casa. Quer se manter puro, filha? Quer se manter puro, filha? Obreio, quer se manter puro até o dia do Rebeca Bicho? É só algo aqui, só letra A aqui. Letra A e acabou. O quê? Selecione suas amizades. Selecione suas amizades. Não fique triste, não te escandalize, mas nem todo grito presta pra andar com grito. O que você tem que ser puro? Eu glória o nome do Senhor, Javá. Glória o nome de Jesus. Existe ditado, existe audágio popular que diz, quem se ajuda é com os pocos? É o Senhor! Me diga com quem tu andas. É o Senhor! Ah, pastor, e o Senhor tá dizendo, quem vai pra eu andar com cara de audágio popular, que eu vou me corromper porque é o audágio que tá no popular cristão. Vem comigo que eu te mostro na Bíblia. Tá escrito na Bíblia. Olhe pra mim, crente. Olhe pra cá. As má conversações. Olha o que a Bíblia diz. Bem-aventurado é o varão. Que no ano a segundo, consideram os ímpios. Não se atenta na roda dos escarnecedores e não se detendam o caminho dos pecadores. Glória o nome de Jesus. No tempo não dá pra falar, mas vem aí. 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo disse o seguinte, irmão, já por carta, eu vos advirto, que não vos associeis com os que se protituem. Tem tradução que diz, com os impuros, tá no versículo, versículo de número 9. Aleluia! Aí, escuta, até associação, é ter ciclo, é ter amizade. Aí, o apóstolo é taça antigo quando diz, eu não estou dizendo que você não deve se associar absolutamente com as pessoas do mundo, porque então seria necessário sair do mundo. Mas, filha de mão, eu vos advirto, que não vos associeis. Contou com aquele que é dizendo, e não, foda é fácil, avarito, impuro, com o qual, nem se assente pra comer. E que o nome do Senhor já vai, ei, na prada de glória, se você tá entendendo. Não precisa estar gostando, mas se tá entendendo, tem um prato de glória. Eu perdi o teu nome no Senhor. Sarta fora, minha irmã. Ei, jovem, sarta fora, que amizade é essa que te tira da escola bíblica dominical pra ficar de pequena. Vai você, igreja, igreja pura, no mesmo tempo, no mesmo tempo de manhã. É da escola bíblica. Não vai você, Tchau, tchau.